Bebe um copo de sol Deixa o calor afogar-se na veia Não há lá coisa assim mais séria Que andar nesta bebedeira Bebe um copo de sol Um copo de sol on the rocks E tem paixões de liderais De Lisboa até Cascais Para beber sol O mundo inteiro a uma tasca Onde a gente se enfrasca de manhã Ao pôr do sol Bebe um copo de sol Que a tarde vem Bem avançada A lua está mesmo a chegar E para beber Nunca tem nada Mas se vingar a lua inventa um arder Que num fermento qualquer A gente aprende a beber Bebe um copo de sol Um copo de sol on the rocks E tem paixões de liderais De Lisboa até Cascais Para beber sol O mundo inteiro a uma tasca Onde a gente se enfrasca de manhã Ao pôr do sol Um bebe um copo de sol Um bebe um copo de sol E frutos da saída solar E frutos da saída solar Que nos fez netos Nos faz avós Vai luz adentro ao campo bom Desta adaga Como um corpo que se dá Bebe o sol que a ti se entrega Bebe um copo de sol Um copo de sol on the rocks E tem paixões de liderais De Lisboa até Cascais Para beber sol O mundo inteiro a uma tasca Onde a gente se enfrasca de manhã Ao pôr do sol Bebe um copo de sol Um copo de sol on the rocks E tem paixões de liderais De Lisboa até Cascais Para beber sol O mundo inteiro a uma tasca Onde a gente se enfrasca de manhã Ao pôr do sol